O que que é show? O que é publicidade? Presentes de Natal? Mas é claro que é claro! Na Avenida Bezerra de Menezes, esquina com a rua Érico Mota. É claro! Promoção de fim de ano, a Claro tem. Tudo imitado! Fale sempre, me diz. Use a Claro você também. É claro! Seja local ou DDD, agora você pode ter. Vacilar, mas claro vá, pra de tudo saber. Minas Caldeirão, Roque do Nordeste, Triângulos, a Bomba e a Sampona. Jumou o sax, conectou a voz, faz show de pele e bateria. Cada vez mais a Brasileira, tem até o Baneirão por companhia. Vamos cruzar que é bom, o forró com Baneirão. A mistura do sol verde, com o calor do chimarrão. A mistura do sol verde, com o calor do chimarrão. Baneirão que é gaúcha, faz a festa do rincão. Animando a gaúcha, dá com gaita, bola e violão. E juntando as duas coisas, traz o nosso forró com a areneirão. Boraneirão, boraneirão, junta a brinda e gaúcha com o cara do sertão. Boraneirão, boraneirão, tanta brinda e gaúcha com o cara do sertão. Boraneirão, boraneirão, junta a brinda e gaúcha com o cara do sertão. Boraneirão, boraneirão, junta a brinda e gaúcha com o cara do sertão. É juntando que é bom demais, bate O bem lá de cima pra chegar nas nossas prendas O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô no teu bico, guri Eu tô no teu bico, que é claro o teu plano São milhão São milhão É com a clara, eu já falei Você me escutou Por isso eu repeti Grande promoção Ao chegar o Natal A clara está logo bem aqui Agora correndo pega Já tá voando a touca Já fui embora Pegue logo a touca Já tá mamãe, não é o que saiu da cabeça fora Pode te reparar, pegar Eu vou convidar A clara tem promoção Chegou fim de ano E aqui no momento sempre tem opção É claro e evidente que o Natal é claro É claro Que o presente pra alguém, claro, presente, claro Dê um claro de presente pra alguém É o maior presente É claro A Claro tá com a promoção dessas que não se pode perder E a promoção da Claro é somente hoje E até amanhã ao meio-dia Que é a promoção natalina Outras promoções virão Mas essa Essa super promoção de Natal Está afindando amanhã ao meio-dia Você tá convidado, viu meu filho É, você que tá aí na Passando de bicicleta Supermercado, Vitória Você tem que ter um claro Pra ser claro e evidente E também você que tá aí na Lulans O pessoal dá um abraço pra gente aí Não pode perder a oportunidade De chegar perto e verificar os planos que a Claro tem Dando na promoção de Natal aqui pra você Ofertando a você a oportunidade De ter o seu Claro Cada vez mais as claras Um Claro ilimitado Falando com todo o Brasil É, você pode falar com quem você quiser A hora que você quiser É Claro ilimitado Para todo o Brasil Você não tem algum parênteses Morando em algum lugar Longe ou no interior No sertão Seja qual for o estado Tá claro Tá fazendo cada vez mais claras As suas coberturas De acesso Em todo o Brasil Amigou-se Claramente Pra todos os brasileiros Terem a oportunidade De ter o Claro E agora Na promoção de Natal Claro Você só tem hoje Hoje E amanhã Até o meio-dia Para aproveitar Essa grande promoção do Natal Não espere outra não Outras vieram Todos os dias com amor Não tenho mais O tempo que passou Mas tenho muito tempo Todos os dias com amor Todos os dias com amor E amanhã E amanhã É bem mais velho Deste sangue Amado Que não sei o amor E se eu pode Se eu pode Se eu pode Veja o sol E amanhã A tempestade Que cheguei Que cheguei Na cor Dos teus olhos Cacanhos Quem não me abraça Que diz mais uma vez Que já estamos Que nos faz E as vezes Dizem Que é só que você Não tem o medo O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu E o que foi escondido é o que se escondeu Somos tão jovens 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 É claro e evidente que eu vou te contar A nova loja Claro chegou pra ficar A Parquealândia tem e por isso que eu falo Tem nova loja da Claro Tem nova loja da Claro Tem nova geração de aparelho celular Tem internet e banda larga pra você acessar Lá tudo vale a pena e é por isso que eu falo Tem nova loja da Claro A nova loja da Claro Tem planos que combinam com teu orçamento Corra e aproveite logo esse momento Venha conferir, te liga no que eu falo Nova loja da Claro Tem nova loja da Claro Até a próxima Olha só Ser liga no que eu falo Tem nova loja da Claro Obrigado.